Eu estou, pela primeira vez, captando o meu espetáculo, vou produzir um espetáculo. Vamos ver, porque tudo depende, mas deve ser possível no semestre de 2014. E, por enquanto, o que tem mais concreto é isso. As notas são mais abstratas, ainda não se sabe, tudo muda o tempo todo na nossa vida, é uma loucura. Mas, por enquanto, estou com muita saudade de fazer teatro. O ano passado eu matei um pouco a saudade, com a paixão, e esse ano também, mas eu gostaria que desse certo essa minha peça. Vamos ver. O que aconteceu? Chama Vingança, Vingança, Vingança. É de um autor baiano, chamado Claudio Simões. E vamos ver o que acontece. São três atores, é uma comédia, é uma delícia toda para me divertir em cena. Bom, eu começo o ano lançando um filme que eu fiz com o Matheus Solano, que chama Confia em Vim. É o primeiro longa que eu faço como protagonista. E a gente está super animada, assim. A gente já rodou esse filme tem dois anos. E já está pronto o vimpão, mas esperaram a novela acabar para lançar uma arquitetura dos distribuidores do filme, que acharam que o público vai sentir saudade da gente se lançasse um filme um mês depois que a novela acabasse. Então a gente está louco para ver e estou assento para que o filme seja um sucesso. E é super legal que eu faço uma personagem que é o oposto da Leila. É uma menina do bem, trabalhadora. A Leila era do mal, gostava de trabalhar. E ela é toda quietinha, ela é calma, ela fala baixo, ela é uma chefe de cozinha. Então assim, e ela toma um golpe do personagem do Matheus. Então eu acho que vai ser muito legal para o público poder ver as minhas facetas ali, né? Eu estou trabalhando com uma pessoa que fez uma novela inteira sendo agolpista, dando golpe. De repente o público vai ter a chance de ver tão próximo um trabalho completamente oposto daquilo. Uma garota que fala baixo, que é do bem, que se preocupa com os outros e que de repente vira vítima de um golpe. E aí eu, enfim, eu lanço agora dia 28 de março o Confia em mim. Aí eu vou para os Estados Unidos, eu vou ficar lá um tempinho esse ano. Eu tenho um projeto de cinema lá também, eu vou tentar me dedicar um pouquinho para alguns trabalhos lá que podem ser que apareçam. Sempre pinta esse ano, eu perdi algumas coisas porque estava uma novela. Então assim, eu vou ficar um tempinho lá, mas eu nunca sei também que tudo muda. Então se a Globo me chamar para alguma coisa eu tenho que voltar, sendo atriz contratada da casa, a prioridade é com eles. Mas a princípio eu acho que vai ser um ano que eu estou com foco para o cinema. Eu gosto de sair da TV e fazer o teatro e o cinema, eu acho que a gente recicla, eu acho que quando a gente volta para a TV a gente volta melhor à toa, reciclado, com saudade da novela, sabe? Então eu acho que eu vou botar as minhas energias para o cinema, mas a gente nunca sabe. Eu vou botar na Califórnia. Passa por força. Vai estar programado, é. Infelizmente eu não vou estar aqui esse ano, vai ser o meu periodozinho de férias mesmo, assim. Eu vou estar viajando lá com os meus pais, eles vão estar visitando a Califórnia comigo. Então, infelizmente esse ano eu acho que vou ficar sem carnaval. Pois é, e eu ainda não sei também. Eu tenho um namoro com o Recife de muito tempo, né? Porque minha mãe nasceu aqui, tem muitos amigos daqui e sempre me falam, nossa, tem que vir para o Carnaval de Olinda. Eu vim uma vez para um baile, mas que foi meio que trabalho também, então eu não posso dizer que eu curti o Carnaval de Olinda. Eu tenho muita vontade, muita curiosidade, mas eu ainda não sei. Eu não sei se eu vou estar no Rio, se eu vou estar viajando. Preciso muito de umas férias, porque o ano passado foi intensa, a dança não vai lá junto, foi uma loucura. Então eu não sei se vai para o Carnaval que eu vou estar viajando e vai ser muito pior do meu aniversário. Porque o Carnaval termina, sei lá, 8 de março, o aniversário é 10. Então, realmente está tudo muito embrionário, assim. Mas eu tenho muita vontade de conhecer melhor o Carnaval de Recife. 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 Carnaval de Recife.